Boa tarde. Boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com essas quatro mulheres maravilhosas nessa mesa de peso. É uma honra estar aqui mediando essa mesa que a gente vai falar sobre gênero, interseccionalidade na divulgação científica. Eu vou apresentar brevemente o tema, depois eu vou apresentar as palestrantes, e aí cada uma vai ter cerca de 15 minutos para a sua fala, e aí a gente abre para o público, tá bom? A gente sabe que as relações de gênero, elas atravessam todas as esferas sociais, e são dos eixos centrais que organizam a nossa experiência de vida. Os espaços públicos e privados, as oportunidades e as esferas de poder. Uma vinculação com demais marcadores sociais da diferença, como raça, classe, sexualidade, parentalidade e capacitismo. E buscamos debater como os estudos feministas, eles podem contribuir para que a divulgação científica se situe nessa discussão, não se abstendo de observar, criticar e analisar a equidade e inclusão, justiça social em suas práticas, de modo a não operar mais a partir de condições estruturantes, desiguais e excludentes. Então, esse é o escopo da nossa mesa, e acho que as palestrantes vão trazer muitas reflexões importantes sobre esse tema, que é um tema urgente, né, para a gente trabalhar nesse nosso campo da divulgação científica. Temos com a gente a Márcia Barbosa, que é física e secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Catemari Rosa, que é física, mestre em Ensino e Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia, e doutora em Science Education pela Columbia University. A Ana Lúcia Nunes, que é jornalista, mestre, doutora em Comunicação, professora do Instituto Nútis de Educação e Ciência e Saúde, líder do NEGREX, Núcleo de Estudos de Gênero e Relações Háticos e Raciais na Educação Audiovisual em Ciência e Saúde. E a Verônica Soares da Costa, jornalista, mestre em História, Política e Bens Culturais, doutora em Comunicação, professora do curso de Jornalismo da PUC Minas. Eu vou dar a palavra, então, à Márcia. Como foi dito, eu sou... Só para uma breve apresentação, já que eu estou nessa posição, eu queria deixar à disposição a Secretaria de Políticas e Programas Estratégicos, que, embora tenha esse nome cumpridão, quer dizer que a gente trata de saúde, meio ambiente, clima, ciências exatas, agricultura. Todas as ciências, basicamente, estão na Secretaria, que devia se chamar Todas as Ciências. Mas, tudo bem, é isso que trata a Secretaria. Eu adoro ciência, como diz a quantidade de temas da Secretaria, e, como toda viciada em ciências, eu tenho um pouquinho de transtorno obsessivo compulsivo. E o meu transtorno se revela que, toda vez que eu falo uma palestra, eu falo baseada no meu método dos quatro ex. Aí vocês vão acompanhar meus quatro ex. O primeiro desses ex são evidências. E eu gosto de mostrar essa foto, porque, se eu mostrar para qualquer criança, principalmente para o menino, essa foto, mas os meninos também não vão gostar, curtir muito, isso é a foto da Conferência de Solvay, de 1927. São físicos. A maioria ganhou o Prêmio Nobel. Mas o que eu quero chamar a atenção é que não tem nenhum negro ou nenhuma negra, e tem só uma mulher sentadinha na frente, a Marie Curie, e eles gostam de usar preto, mas não é por causa da balada, não. É porque o preto, nessa época, porque ele tinha esse simbolismo, eu não dou bola para o meu corpo, eu dou bola para o meu cérebro. É uma equivalência dessa, sabe, às vezes desse jeito desleixado que se atribui aos cientistas de usar. Aí vocês vão dizer, mas é mil nada, 127, Marcia. Essa é a mesma foto de 2011. A foto ficou colorida, a peça é colorida, a sala é colorida, porque as pessoas continuam 50 tons. Já tem uns cinzinhas ali e duas mulheres que eu assinalei para vocês. Aí vão trazer para 2022, já ganha agora, nós temos aí, eu não vou mostrar para vocês, mas tem cinco mulheres, mas continua essa coisa meio branca, homo, não querendo ganhar nenhum dinheiro do homo, mas é isso, é essa representação que se eu for para a internet procurar o topo, 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 topo da ciência, é isso que vai ver. Quando eu olho para o Brasil, e agora vou olhar todas as áreas do conhecimento, a gente fez um trabalho em que a gente mostra o percentual, eu tinha esperança de ter ponta, mas não tem, o percentual de homens em vermelho, de mulheres em azul, em todas as áreas, esse dado é de 2019, mostra que as mulheres já estão na universidade, mas, à medida que eu subo na carreira, vai diminuindo o percentual de mulheres. Então, assim, é um processo que a gente vai ficando fora do jogo e eu propositalmente separei o dado técnico, ou seja, nas áreas técnicas até a gente está chegando lá, técnico, político e político. Então, nós temos um problema que, para mim, é muito grave, que é o problema de visibilização, principalmente porque a área política é onde você aparece mais. Aqui? 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 Ah, agora apareceu. Então, aqui estão as mulheres e aqui estão os homens, tá? Aí eu vou lá para o meu lugar, um dos meus lugares de fala, que é a Academia Brasileira de Ciências, quando eu entro em qualquer lugar, eu vou lá e conto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, conto o número de homens e mulheres e vocês vão ver que são, hoje em dia, 17% de mulheres, campeões mundiais de percentual de mulheres no Brasil. Mas vocês percebem que tem uma questão de área que é violenta. Muito embora, hoje em dia, em sala de aula, nas biológicas, as mulheres são de 60% a 70%, na academia são 25%. Então, assim, nós temos um problema dentro de outro problema. Eu tenho pouca mulher no topo e eu tenho menos ainda mulher nas áreas de exatas. Não enche uma mesa de restaurante às físicas da Academia Brasileira de Ciências. Então, assim, posso fazer a reunião de todas uma mesinha de restaurante. Então, é grave isso. É tão grave que a gente resolveu olhar o percentual de bolsistas de produtividade e pesquisa geral, que é o vermelhinho, o percentual de um A, um B, que é esse amarelo claro, e percentual na academia. Então, vocês veem que a gente tem o tesoura da tesoura. Então, assim, no geral, decresce, mas se eu olhar o percentual de mulheres como bolsistas no topo e na academia, decresce. Se o mundo fosse justo, não importa o que, seria uma ré. Então, assim, nós temos uma questão e que piora muito dependendo da área do conhecimento. Então, meu primeiro E, evidências. Temos evidências de que não há uma visibilização, porque, normalmente, quem aparece é quem está no topo, para a gente ilustrar para as crianças. Por que eu quero essa visibilização? Essa não é uma pergunta retórica, nem uma pergunta imbecil, é uma pergunta feita por um colega meu físico um dia em que a gente estava passeando no lago de Cuomo, depois de dar uma aula, e ele não tinha o que perguntar. Perguntou por que você quer tanto que mulher vai para a física? A física viveu tão bem sem mulheres até agora. E a minha resposta é eficiência. Por quê? Porque não eu, mas uma consultoria internacional mostra que sistemas são mais eficientes quando tem mais diversidade. Óbvio, né? Se é o fora da caixa que a gente quer, eu tenho que ter várias caixas para ter várias foras da caixa para poder ter. É meio óbvio, mas teve que uma consultoria internacional gastar os tubos de dinheiro para mostrar isso. Então, a gente tem um sistema mais eficiente se eu tenho diverso. E não é só diverso em gênero. Gataemari vai, a nossa deusa aqui, vai nos falar um pouco também dessa questão racial que é fundamental. A questão regional que é fundamental. E todas as questões de diversidade são fundamentais. Bem, mas aí eu preciso construir a equidade. para chegar lá. Como é que eu chego lá? Qual é o instrumento político de chegar lá? É equidade. É eu pegar esse sistema que foi desenhado para homem branco de família classe média alta se dar bem e transformar ele em uma outra coisa. A primeira coisa que eu quero ter é a percepção. E aí vocês veem esses dois desenhos. O primeiro, em branco e preto, foi ilustrando um artigo. O primeiro artigo que eu escrevi em 2002 sobre mulheres da ciência foi ilustrado com isso aí. sem a minha autorização por sinal. Vocês veem que ele é carregado de estereótipo. Ele quer falar de mulher na ciência, mas ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que ser e ela não sabe lavar roupa, porque quem é que coloca roupa para secar em cima da panela? Aí, assim, ai, me deve ver, Márcia, esse outro coloridinho é durante a pandemia. Estou falando dois anos atrás. ele, de novo, é carregado de estereótipo. Ele, assim, ganha agora uma tela plana. Eu não sei onde é que está a CPU se encostaram na máquina de lavar roupa ou no fogão, mas está errado. E quem é que passa roupa, minha gente? Eu não passo roupa há muito tempo, graças aos tecidos sintéticos, vivo muito bem amassada, grande coisa. Então, assim, nós temos uma visibilização que diz para as meninas, é isso que te espera. e diz para os homens, é essa pessoa que tu vai te casar, que vai ser a pessoa que vai fazer tudo para ti. Não pensem que é só o cartunista que é meio doido que fez esses desenhos. Isso são desenhos de crianças. Eu tenho vários deles, só trouxe dois, de uma aluna minha que estuda exatamente a reação das crianças quando pede desenhe um cientista. O que vocês notam dos cientistas? É tudo muito mecânico, é cientista, ela não diz se desenhe um engenheiro ou um tecnologista, desenhe um cientista. E todos os desenhos são carregados dessa tecnologia, são pessoas de cabelo espigado, são pessoas horrorosas, e não sei se vocês perceberam, tem uma arminha na parede. E essa arminha apareceu em vários desenhos, são, tá, explicação, são crianças do Rio Grande do Sul. Mas tudo bem. Até parte dos estereótipos. Esse estereótipo foi uma coisa muito fundamental, gente, porque ele nasce nesse teste que foi feito nos Estados Unidos com 100 crianças, não sei como é que alguém consegue fazer, eu sei que aqui está na Fiocruz, onde se faz teste com gente, mas com criança, psicologia deve ser um negócio muito doido. 100 crianças, de faixa de idade de 5 a 7 anos, em que contam a história de uma pessoa inteligente, perguntam, é homem ou mulher? Aos 5 anos, metade diz que é homem, metade diz que é mulher, mas aos 7 anos, a maioria diz que a pessoa inteligente é um homem. E aí, para entender o mecanismo, eles dizem, lá no fundo da sala tem um joguinho para a pessoa inteligente, na frente da sala para a pessoa esforçada. As meninas vão para o joguinho do esforçado. Então, aí mostra um mecanismo educacional, que é, ai, tu é uma menina tão boazinha, tu vai ficar sentada ali desenhando, esforçada, tu vai bem matemática, porque tu esforça tanto. Esse mecanismo que começa em casa e vai para a escola e contamina o sistema das meninas esforçadas que chegam na universidade para lembrar que são esforçadas e não inteligentes, não só afasta da ciência, como afasta de qualquer ambição para subir na carreira. É tão poderoso esse mecanismo que nesse estudo em que eles comparam profissionais em dois momentos da carreira, no começo da carreira e mais adiante, e mostram que as mulheres perdem ambição no processo, porque no processo tem que subir na carreira e os colegas sabotam com aquelas famosas terminologias, man explain, que é quando o cara vai lá e explica aquilo que tu é especialista, e isso começa já na escola, porque toda vez que eu falo com crianças é detectado isso, que os meninos ficam tentando explicar aquilo que a gente está fazendo para os meninos, que eu gosto de chamar de macho para palestria. Então, o que é? Tem uma pior que é o menos interrupting, e aí deixo a imaginação de vocês o que eu imagino que seja um menos interrupting, aqueles caras meio ligeiros. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar do assunto, a gente tem que expor mulheres, a gente tem que mostrar, olha, mulher é colorida, mulher cientista está em todo lugar, pode fazer qualquer coisa, tem todos os tamanhos, cores e sabores. a gente tem que trazer a discussão e ter mecanismo de financiamento de grupos que estão lá fazendo pesquisa, como feminino da ciência, como pioneiras da ciência, que eram os verbetes, quer discutir a questão da maternidade, mostrar que é natural você querer ter filho, ter vida, etc. A gente tem que ter editais, como são alguns desses editais de meio corporativo, tem que contaminar o meio corporativo também, mas isso não vai funcionar se a gente não banhar o sistema com empatia, que é o meu quarto E. Se a gente não conseguir ter um sistema que estando no poder, porque quem está no poder é homem branco ou mulher branca, se essas pessoas não conseguirem entender, elas não precisam sentir. Eu acho muito estranho se colocar no lugar do outro, da outra, porque eu sou uma mulher sem filhos, não consigo imaginar o que seja ter um filho. mas eu tenho que compreender que tem distinção olhar os dados e agir de acordo. Então, eu preciso de empatia. A má notícia é que nesse estudo nos Estados Unidos mostra que ao longo da formação escolar as mulheres ganham empatia, os homens perdem empatia e olha, a conta parou aos 18 anos, eu não posso imaginar a falta de empatia de um homem de 60 anos. Então, imagino, porque eu convivo com essas pessoas cotidianamente. Então, assim, é um problema, gente. Você entendeu assim? Quem vai gerir não consegue ter empatia e como é que vai conseguir construir o sistema daquilo que a pessoa não entende? Nós vimos um exemplo agora no Congresso de um professor explicando como é, trazendo até aquele, o Platão da caverna. Ele não citou exatamente, mas ele disse, gente, como é que eu vou te explicar uma coisa que a tua capacidade mental não tem para compreender aquilo porque está tão fora do teu planeta que tu não consegue entender? Então, assim, tu vê o mundo de uma outra perspectiva. A gente precisa construir esse mundo na nova perspectiva para todo mundo e, principalmente, na divulgação científica para as crianças. Sei que meu tempo está acabando, mas deixa eu trazer aqui a coisa que talvez seja o maior desafio que nos confrontamos, que é esse desafio de uma medida que a gente fez na URGS, não olhem a URGS como ruim, porque eu provoco todas as instituições a se medirem. A gente mediu a sede e a gente mostrou que 50% da comunidade sofreu assédio moral. Isso é uma doença. Acho que a Fiocruz tem que resolver isso, porque isso é uma doença. E que 10% sofreu assédio sexual. Tem um novo desafio, a nova pandemia medida que é de assédio. E a gente precisa achar essa solução, porque senão eu vou atrair as meninas para virem para o meio em que elas vão ser assediadas. O que é isso, gente? Não tem como. Só fazendo um pouquinho de propaganda, eu e a Carolina Brito temos uma peça de teatro em que a gente provoca essa história, conta a história de Carlota desde a infância até a idade adulta, contando desafios que a Carlota enfrenta. A Carolina e a Carlota são os demais personagens e a gente usa só dados reais, ou seja, coisas pelas quais a gente passou. Isso virou a ciência como ela é uma podfiction. Dessa vez, não somos nós atuando, porque os demais colaboradores disseram que a gente era ruim demais para continuar na nossa carreira teatral, muito embora eu discorde. E é aquela guria, a Melo Lisboa, resolveu tomar o meu personagem, mas tudo bem. Me rendi a isso. E convidar vocês a ouvirem, eu tenho no YouTube esse programa quinzenal, em que eu convido pessoas, homens, mulheres, brancos, negros, cientistas, para contar de um jeito fácil sobre ciência. Estou mantendo uma das poucas atividades que eu consigo manter ainda estando no Ministério, porque uma das bons legados do astronauta plantador de feijão é que ele deixou um setor muito bom de vídeo dentro do MCTI. E com isso eu encerro. desculpa ter me alongado. Muito obrigada, Márcio. Catemari, contigo. Boa tarde a todo mundo. E, bom, eu quero começar agradecendo a você por organizar essa mesa, porque ela, na verdade, foi quem pegou e chamou todo mundo e disse, vamos fazer, vamos fazer um negócio, vamos fazer, a gente falou, tá bom, vamos lá. E ela conseguiu, então, congregar todas nós aqui nessa tarde. Então, obrigada por essa oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. E, quando eu digo assim, conversar com vocês, eu realmente tenho essa expectativa de que a gente consiga trocar algumas ideias aqui depois que todo mundo falar, porque a gente está nos eventos e, às vezes, a gente fica sem tempo de fazer perguntas e de interagir depois. Então, espero que a gente consiga, de fato, ter esse tempinho. E eu acho que é importante sempre quando eu vou começar a falar alguma coisa, nomear quem eu sou ou falar quem eu sou. Meu nome é Catemari, vocês já ouviram isso. E, para além disso, eu sou uma mulher negra e alta. Estou com cabelos com os dreads lindos, que têm as pontinhas mais claras. E eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa negra e eu sou uma mulher cis. eu faço parte da comunidade LGBTQIA+. E eu estou vestindo um vestido que é branco e com umas estampas pretas e rosas e um pouco um tom de marrom, que são umas estampas africanas. E agora eu estou, eu botei um lenço preto por cima dos ombros porque está meio frio aqui nesse auditório. e eu nasci e cresci na periferia de Porto Alegre. Eu, se vocês, quem já, quem cruzou eventualmente aqui comigo agora e eu estava do lado de Alan, Alan Bito, que está aqui, que é um professor de física lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou quem me viu agora há pouco ali quando eu cumprimentei Márcia, que é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sabe que normalmente eu pego e digo assim, ah, meu Deus, sabe que eles dizem, ah, Catemarica é gaúcha, porque eu moro na Bahia, eu moro em Salvador, graças a Deus, e eu já me livrei dessa coisa assim em Porto Alegre, mas aí eles dois são pessoas que fazem questão de dizer assim, ah, gaúcha, eu disse, gente, eu faço todo um trabalho para que isso não apareça, e aí eles vêm e ficam falando, mas moro em Salvador, cresci lá em Porto Alegre, na periferia de Porto Alegre, e eu moro hoje em Salvador, num bairro de classe média, e eu vejo o mar todos os dias, aqui eu estou falando com pessoas que estão no Rio de Janeiro, algumas pessoas, várias são daqui do Rio, vocês também, tem a oportunidade de ver o mar, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas no Brasil não vê o mar todos os dias, então eu acho isso muito sensacional poder ver o mar todos os dias. E entre eu crescer lá em Porto Alegre e eu estar agora lá em Salvador, eu andei por vários lugares, assim, morei em algumas cidades pequenas, cidades grandes, no Brasil, no exterior, passei por um monte de cantos, assim, e hoje eu estou professora no Instituto de Física lá na UFBA, que é a Universidade Federal da Bahia, e lá eu estou trabalhando como coordenadora de programas e projetos na Pró-Reitoria de Extensão. Eu faço parte também de uma rede que é a GENIPER, que é a Joint Network of Informal Physics, Education and Research. Então, é essa rede para pessoas que trabalham com ensino de física em espaços informais, que é um pouco disso, que aí está incluída a divulgação científica nessa rede. e eu faço parte da diretoria da SBF, que é a Sociedade Brasileira de Física, e, a partir da semana que vem, a partir da semana que vem, faço parte do conselho, porque teve eleição, eu fui eleita para o conselho da SBF, tomo posse semana que vem, inclusive. e eu sou membro da ABPN, a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores Negras e Negros. E eu estou falando dessas coisas assim, que é assim, de novo, nesse nomear e para vocês terem uma ideia de que lugares que eu estou falando. Então, eu estou falando desse lugar, dessa pessoa com essa trajetória e que está na academia e que trabalha nesses lugares, porque o que eu falo e o que todo mundo fala aqui, o que a gente fala não é neutro, vem a partir da nossa formação, das nossas experiências, de onde a gente transita. Então, eu acho importante colocar também um pouco, tentar dar alguns indícios, algumas evidências de onde eu estou falando, que é para vocês também me ouvirem e tentarem entender de onde vem isso que eu estou dizendo. e também para a gente pensar sobre o que significa o que cada pessoa aqui fala, cada uma de nós aqui está falando e o que vocês vão ver ao longo dessa semana e lembrar sempre que essas coisas não são neutras, que as pessoas têm experiências e informações que vão influenciar a nossa fala. E aí, quando eu falo e me nomeio enquanto essa mulher negra, cis, eu fico pensando também o que significa, o que é para mim, o que é essa construção do que é ser mulher e o que é ser uma mulher cis. E aí, nessa mesa sobre gênero e interseccionalidade, todos esses lugares e posições e experiências que eu acabei nomeando para vocês, como é que isso se conecta com o meu pensar divulgação científica ou com o pensar de vocês divulgação científica? o que é que significa essas diversidades? Porque quando a gente fala e não pensa sobre de que lugar eu estou falando, a gente tem basicamente duas opções. Ou a gente assume que o lugar que a gente está falando é o lugar normativo, é o lugar universal, que o outro também tem essas mesmas experiências, ou a gente está usando um outro modelo, um outro universal, que a gente assume que a gente deveria ter e que acha que os outros também devem ter. Mas tem esse modelo, essa ideia de o que é. Quando eu digo que eu sou uma mulher, vocês têm uma ideia do que é ser essa mulher. Quando a gente fala... Estou com a boca muito seca aqui dentro com esse ar-condicionado, bem forte. Mas o que significa isso de falar sobre o outro, de imaginar o que é o outro. E tem uma construção que todo mundo tem aqui sobre as pessoas, sobre quem é humano, sobre o que se quer, sobre o que é conhecimento. E a gente vai assumindo que todo mundo aqui pensa a mesma coisa sobre isso. A gente pensa... Todo mundo aqui pensa a mesma coisa sobre o que é ciência, todo mundo pensa a mesma coisa sobre o que é humanidade. E, de novo, quando a gente não para para discutir o que são esses modelos, de onde a gente está partindo, o que pode acontecer é de a gente utilizar um modelo que é tido, então, como um modelo universal. E que, por acaso, esse modelo universal, de modo geral, tem sido um modelo que é de um homem branco, com os conhecimentos partindo de bases europeias. E esse acaba sendo o nosso modelo. Quando a gente pensa em ciência, a gente pensa na ciência a partir desse modelo europeu. Quando a gente fala de conhecimento, a gente tem falado, a gente ouviu ontem e hoje também, essa ideia de uma ciência normativa, de uma ciência hegemônica, e aí tem outros conhecimentos, saberes tradicionais, saberes populares. Então, porque tem esse modelo, a gente tem essa centralidade ao que a gente se compara. E aí, então, eu trago a... Uma coisa para a gente pensar, o que significa falar sobre o outro. Porque, quando eu falo assim, quando eu digo, eventualmente, que a gente tem que pensar nisso, não estou querendo dizer que, então, não existe mais as outras pessoas, a gente tem que pensar que é todo mundo junto e tal. Não, existe o outro. Tem eu, eu, e tem o outro. As pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais. Eu não estou querendo dizer que todo mundo vai ser igual. Mas é a gente tentar pensar num outro sem uma relação de superioridade e de inferioridade. Então, a gente pensar em construções de o que são mulheres, o que é gênero, porque aqui eu estou falando mulher, porque a gente falou aqui, também influenciado um pouco pelo normativo e pela fala anterior, que, apesar do nome da menina ser gênero e interseccionalidade, a gente tende a falar e ouvir nesses espaços de gênero, discussão de gênero, sobre mulher. A gente coloca essas duas coisas como sendo uma só. Então, gênero é mulher e a gente, pronto, também não se discute isso. E hoje de manhã na mesa, a gente ouviu, inclusive, uma das palestrantes falando sobre a ideia desse conceito e dessa filosofia em que o outro só existe e eu só existo a partir da existência do outro e o outro só existe a partir da minha existência e que as nossas existências estão conectadas, quando ela traz essa filosofia Ubuntu. Então, da gente pensar, se pensar em existir, pensar na nossa existência porque as outras pessoas existem. Então, eu queria que a gente pensasse um pouco disso e pensar como é que se constrói esse modelo. Eu disse que tem um modelo, se a gente não discute, não para para pensar, a gente está partindo de um modelo, mas como é que isso surge? E aí eu vou trazer a ideia aqui, ou vou defender a ideia, talvez, de que esse processo no nosso campo, nas ciências, esse processo de construção do outro, de construção do que é o conhecimento científico, do que é esse conhecimento que a gente quer divulgar, ele se dá nesse momento da modernidade, nesse momento da colonização europeia, no momento das grandes explorações que os povos europeus fizeram no mundo e coisificaram outros povos que não fossem europeus. E, a partir daí, você tem um momento em que os conhecimentos também que existiam em todos os territórios do mundo passaram a ser, como não eram conhecimentos europeus, passaram a ser conhecimentos menores. Então, esse outro que não é o europeu, que passa a ser universal, é um modelo que a gente tem que seguir, a forma como a gente pensa, a forma como a gente produz conhecimento, tem que ser só essa europeia. E aí, como a gente pensa o que é uma mulher, talvez, ou o que é gênero, também é construído. Não só nesse momento, mas nesse momento também há uma construção. Hoje de manhã a gente ouviu também, não sei se foi a primeira vez para todo mundo, mas, na sigla, eu falei agora há pouco assim, eu faço parte da comunidade LGBTQIA+. Mas, hoje de manhã, vocês lembram que a gente viu 2S LGBTQIA+. porque talvez vocês já tenham escutado em alguns povos que têm essa ideia de dois espíritos, aquele 2S era de two spirits, que então são povos que não pensam esse gênero como talvez eu vou dizer que a gente e vou incluir vocês nessa ideia porque vou assumir que vocês também têm mais ou menos essa mesma socialização que eu tive e que eles não concebem gênero, não pensam nessa binariedade homem-mulher como a gente pensa. E esse two spirits, então, eu nunca tinha visto isso na sigla, não sei se alguém já tinha visto. Eu nunca tinha visto, eu achei bacana ter o two spirits na sigla. Mas essa construção, essa possibilidade que era de alguns povos originários, veja que foi apagada num determinado momento e faz parte dessa, que eu comentei agora há pouco, desse grande roubo que aconteceu e dessa exploração europeia em vários territórios. Então, você tem uma mudança, um roubo e um apagamento de ideias, de conhecimentos e de formas de existir no mundo. Porque a possibilidade da gente existir enquanto, por exemplo, usando esse exemplo do two spirits, foi roubada. A gente cresce e socializa achando que a gente tem que ser homem, mulher, menino, menina, os brinquedos, o clássico, só para a gente pegar aquele exemplo do azul e do rosa, mas essas coisas que são construções que fazem parte, que estão associadas a esse momento histórico em que o modelo europeu se tornou universal, não só para a gente pensar as epistemologias, as formas de conhecer, mas de quem a gente é. Então, eu queria, para a gente pensar e conversar depois da mesa, durante a mesa, mas depois das nossas falas, para a gente pensar o que a gente quer falar enquanto gênero, o que a gente quer discutir, o que a gente está fazendo na divulgação científica quando a gente fala essas coisas assim, que, embora sejam importantes a gente ter esses dados sobre homens e mulheres, mas o quanto também eles são limitantes e o quanto a gente pensar nessa binaridade de homens e mulheres e não expandir as noções de gênero e as nossas possibilidades de desistir. Se a gente já parou para pensar em algum momento por que eu gosto de quem eu gosto ou por que eu gosto de vestir as coisas que eu gosto ou por que eu gosto de... por que eu me mexo, me movimento do jeito que eu me movimento. A gente não tem essa possibilidade de pensar sobre isso e eu acho que a divulgação científica tem um papel também de fazer com que a gente expanda as possibilidades de pensar quem a gente é. Então, eu queria trazer um pouco disso assim, da gente pensar o que é gênero nisso tudo. E o que a gente faz enquanto divulgadores científicos e divulgadoras científicas é que a gente está, talvez, replicando uma imposição de possibilidade de performar, de possibilidade de ser, de amar, de viver. E era assim, eu só quero deixar isso assim, não vou fechar. Tem uma questão também em relação a isso ao modelo de ciência, mas eu acho que é uma discussão que quem está nesse evento também já discutiu mais sobre modelos de ciência, sobre outras possibilidades diversas. Então, eu queria focar nessa parte de gênero para a gente pensar nisso, nesses roubos e nessas consequências que o erocetrismo, que a colonização, que o processo colonial tem para as nossas percepções de gênero e o quanto do trabalho que a gente faz, que cada pessoa que faz, enquanto pessoa que divulga a ciência, ajuda a corroborar esse roubo que a gente teve de possibilidade de existência em termos de gênero. Então, é isso que eu quero fazer. Obrigada, Catemari. Que bom que as nossas existências estão conectadas aqui nessa mesa. Muito bom isso. Ana Lúcia, te passo a palavra. Obrigada por terem vindo. Quero agradecer a mesa. Acho que é imensa. Eu não vou explicar o que é gênero, acho que vocês já sabem, mas eu queria só partir de um acordo para entender o que eu vou falar para frente. A gente vai partir do acordo seguinte. Gênero é um mito, é uma ficção, alguma coisa que alguém inventou em algum momento da história. Acho que a gente pode partir disso e voltei, não fiz uma tarefinha de casa. E interseccionalidade. Não vamos falar que interseccionalidade é uma junção de opressões. A gente vai pensar assim, interseccionalidade é intersecção. Vamos lá para a aula de matemática dos conjuntos. É você estar, talvez, num lugar ali que você tem várias existências, numa só, que não se separam, mas que porque a gente tem aí uma sociedade que é sociabilizada numa binariedade, ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é menino. Ou você é menino, você não pode ser tudo. Então, a gente parte desses pequenos acordos e aí fica a pergunta. Como é que gênero e interseccionalidade se encontram na divulgação científica? Por que a gente precisa falar disso? Como é que a gente vai entender isso? Eu sou jornalista de formação, fico brincando que caí na divulgação científica de paraquedas, meio obrigada, porque fui trabalhar no Instituto de Educação em Ciências e Saúde para fazer vídeo. Então, eu vim do cinema e aí, nos últimos quatro anos que eu estou no Instituto NUT de Educação em Ciências e Saúde, fui trilhando esse percurso, meio assim, tentando fazer o meu melhor e, às vezes, me perguntando o que eu estou fazendo. Mas, no final, eu vou mostrar um pouquinho do que eu estou fazendo. para a gente pensar como é que gênero e interseccionalidade têm a ver com divulgação científica, eu gosto muito de pensar quem é que faz divulgação científica no Brasil. E aí, eu fico me perguntando nunca me vi como cientista, acho que por uma série de razões que a Catemari já apontou, nunca me vi como cientista, sempre me vi como escritora, como jornalista, como uma pessoa mais das humanidades. E aí, hoje, trabalhando nessa área, é quando você vai ver quem está fazendo divulgação científica no Brasil, entre aspas, tendo sucesso nas redes sociais, no YouTube, que é uma coisa que eu trabalho muito, porque eu sou da área de audiovisual, a gente tem um perfil que é muito óbvio, é um homem branco do Sudeste, de 20 a 39 anos, residente, a maioria, na cidade de São Paulo, das áreas das ciências biológicas e que não tem nenhuma formação específica em divulgação científica. Então, tá, se eles podem fazer divulgação científica, eu também posso fazer divulgação científica, nem deveria estar me perguntando se eu posso fazer divulgação científica ou se eu deveria fazer divulgação científica. E por que que isso acontece? Porque, quando a gente vai pensar quem é que faz ciência no Brasil, e aí isso já foi falado aqui, então, vou passar por isso muito rápido, a gente tem um número muito pequeno de mulheres que fazem, que estão na academia, que estão na ciência, que conseguem chegar nesse lugar que é muito difícil. E quando a gente vai olhar dentro dessa categoria mulher, onde estão as mulheres negras, é um número muito menor ainda, a gente tem um número de 3% de docentes negros nos programas de pós-graduação do Brasil que são mulheres negras, e aí, quando você ainda faz a separação, eu gosto muito de fazer a separação entre pretos e pardos dentro desse universo de mulheres negras, porque o número é ainda menor, a gente tem 3% de docentes negras, mas, quando a gente vai olhar, o percentual de mulheres pretas é 0,3%. Então, reflete, claro, a composição racial do nosso país, que as pessoas pretas são minorias no nosso país, mas o número nem de longe chega a ter um indício de equidade ali dentro da academia. Então, para entender esse número, para entender esse dado, porque os homens brancos de 20 a 39 anos e que residem no estado de São Paulo são os que mais fazem divulgação científica no Brasil, a gente precisa conhecer esse dado. E aí, eu acho que, pensando também, um pouco, trazendo os dados das pesquisas que eu estou fazendo, a gente fez um... Estamos fazendo um grande mapeamento de onde estão as mulheres negras que atuam na área científica no estado do Rio de Janeiro. A gente está tentando mapear com alguma dificuldade onde estão as mulheres negras dos programas de pós-graduação do Brasil, porque, geralmente, é nos programas de pós-graduação que mais se produz ciência. Aí, eu trago um dado aqui que é o quesito gênero-raça de uma pesquisa de uma aluna minha da engenharia, da Tamires Bernardo. Ela fez esse mapeamento na engenharia do estado do Rio de Janeiro. E aí, ela levantou que, nos 17 programas de pós-graduação de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a gente tem um número que é 0,9% de mulheres negras que atuam nesses programas de pós-graduação. Dos 17 programas, nós temos 13 programas de pós-graduação em engenharia que não tem nenhuma mulher negra. E ninguém acha isso absurdo. Ninguém. Quem acha isso absurdo somos nós, algumas pequenas, poucas pessoas, que olhamos para isso e falamos, gente, mas não tem nenhuma mulher aqui, não tem nenhuma mulher negra. Então, a gente tem, por exemplo, um outro programa que, para mim, me chama mais a atenção, que é um programa de artes que tem 90 docentes. Não tem uma pessoa negra, não tem nenhum homem negro, nenhuma mulher negra. Então, a gente está falando de artes, uma área em que negros e negras estão, entre aspas, permitidos, que se permite que sejamos artistas, mas não cientistas. Não tem nenhuma pessoa negra. Tudo normal, gente. maior universidade federal do Brasil, universidade centenária, uma das universidades mais importantes, mas está tudo bem. E não tem racismo na nossa universidade. Acho que está sendo gravado, não é? Tá. E aí, continuando, com essas pesquisas que a gente faz, a gente fez uma revisão sistemática de literatura, e vamos ver, o que já escreveram? Quando a gente começou, o que já escreveram sobre mulheres cientistas, negras? O que a gente encontrou? Pouquíssima coisa. E outra coisa que a gente descobriu, quem é que está preocupado em falar de mulheres cientistas? Mulheres. Quem é que está preocupado em falar de mulheres cientistas negras? Mulheres cientistas negras. Então, se a gente... Aí é onde está o problema. Se a gente tem aquele número lá, 0,3% de mulheres pretas, ou 3% de mulheres negras, que estão preocupadas com o tema mulheres negras, a gente chega num dado que é um pouco complicado, porque nós somos 56% da população brasileira. E a gente tem o fato de que a gente vai ter sujeitos e temas que são completamente ignorados pela ciência e pela divulgação científica também. Gente, eu acho assim, eu fico estarrecida de pensar que só eu fico estarrecida de que 56% das pessoas do nosso país estão simplesmente sendo ignoradas pela academia, pela ciência. Ou seja, suas temáticas, sua saúde, seu desenvolvimento não é pesquisado, porque apenas um ínfimo número de pessoas que são essas mesmas pessoas negras se importam em pesquisar isso. Então, a gente tem um grande problema. Eu falo sempre, a gente precisa aumentar o número de pessoas negras, homens, mulheres, aumentar a diversidade em geral, pelas razões que já foram colocadas aqui, tanto de eficiência como de avanço científico também, é avanço científico. Não dá para pesquisar, por exemplo, por que a gente tem uma taxa, talvez, de hipertensão arterial super alta na população negra e aí isso vai ter consequências no período gravídico. se a gente não tem uma pesquisadora negra que vai se importar com isso. Seria excelente se as pesquisadoras e os pesquisadores brancos se importassem com isso, mas não se importam, infelizmente. Então, a gente acaba acontecendo isso. Então, para mim, essa é a chave da gente entender o que gênero, interseccionalidade, todas as diversidades têm a ver com divulgação científica, porque a gente passa a ter um conhecimento que não é produzido e muito menos divulgado. Então, se não é produzido, não tem como divulgar, infelizmente. E aí, eu acho que esses dados poderiam deixar a gente muito triste. A gente poderia fazer uma apresentação, reclamar, chorar, brigar. Eu acho que é importante. Todos esses processos são super importantes. A gente chora muitas vezes por se sentir um elefante branco dentro dos espaços, ser aquela pessoa única negra ali daquele espaço. e tudo que vai falar sobre temática racial você é obrigado a abordar. Eu não pesquisava temática racial, eu pesquisava cinema, audiovisual. E aí, ao entrar na universidade, também por um processo de conscientização racial, eu sou uma pessoa parda de uma família muito diversa, de origem muito mais indígena do que negro, africana. Então, é um processo constante ali de conscientização e de letramento racial que a gente vai passando ao entrar num espaço. Eu não me lia tão negra até entrar na universidade, até ir subindo, até ir para o mestrado, doutorado, e aí ser professora. Então, você passa a ser muito negra. Do tipo que te dizem onde você está indo? Esse banheiro não é para você. O que você está fazendo aqui? Situações que você geralmente não esperam. Mas, enfim, nesse universo, apesar de eu ser parda, eu sou lida como muito negra. Mas, enfim, a gente podia pensar que não pode falar na academia, porque são os homens brancos, não posso falar de divulgação científica, são os homens brancos de São Paulo, de 20 a 39 anos, que falam, que fazem sucesso no YouTube, que monetizam isso. E aí também tem a questão de o que a gente pode falar. A gente acaba, muitas vezes, como mulher negra no âmbito científico, sendo também delimitado por uma caixa. Então, agora eu sou obrigada obrigada. Assim, eu gosto, gente, hoje de pesquisar gênero e educação das relações antirraciais. Estou completamente apaixonada e estou fazendo vídeo, estou fazendo cinema, estou fazendo livro, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Estou dando a minha volta ali com esse tema que é muito legal de abordar e necessário. E pensa também o que a gente pode falar. Eu, desde que entrei no UFRJ, nunca fui chamada para falar de comunicação, de audiovisual. Nunca. Eu sou sempre chamada para falar de gênero e raça na ciência. Ou seja, existem também temas que são permitidos para que nós possamos falar. A sociedade brasileira de cinema nunca me chamou para falar. E também pensar quem é que está disposto a nos escutar, mesmo que me dessem um lugar de fala, essa oportunidade de falar, quem é que ia me ouvir? Porque, muitas vezes, nós somos olhados e olhadas como aqueles... Ah, espera aí, vamos dar um espacinho aqui, essa cota da diversidade, para a gente falar que é diverso para ganhar esse prêmio aqui da diversidade, para dar um check aqui. Então, assim, a escuta, ela é um acordo. Ela é um acordo que eu estou aqui falando e vocês fazem esse acordo lá do início. Eu falei, vamos falar que gênero é um mito, vamos falar que interseccionalidade é isso, a gente faz um acordo que eu posso estar falando e vocês podem não estar escutando verdadeiramente, não dando atenção. Aí tem uma frase, eu fiquei pensando, será que eu coloco isso ou não? As pessoas vão pensar que eu estou me chamando de lixo, né? Mas, enfim, na academia, muitas vezes, a gente é visto como esse lixo. E a Lélia Gonzalez fala, e o lixo vai falar, e numa boa. Então, acho que é o principal dessa minha comunicação aqui hoje é mostrar que o lixo pode falar, que por mais que nós sejamos vistos e vistas como lixo, a gente trabalha para caramba, está produzindo, está fazendo divulgação científica. Então, a segunda parte dessa apresentação é só coisa boa, gente, agora. Depois de mostrar esse cenário horrível, né, gente? Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Eu sou coordenadora de um projeto de extensão que se chama Mulheres Negras Fazendo Ciência, e aí eu começo aqui mostrando um pouquinho das ações, porque, assim, a gente pode ficar focado lá naquele cenário e estar só repetindo, ou a gente pode arregaçar as mangas e tentar fazer diferente. Então, tem um monte de projetos desses pelo Brasil fazendo diferente. Não tem tantos, assim, gente, um monte, sim, uns dez, não sei quantos tem, acho que a Gabriela tem um mapeamento melhor do que eu de quantos projetos tem que estão atuando nessa área. De meninas na ciência tem bastante, de meninas negras na ciência a gente tem um pouquinho menos. O nosso projeto é um projeto que eu falo que é um projeto de chão de escola, que a gente nasceu para pensar, divulgar cientistas, divulgar a possibilidade de ser cientista, e aí não é só cientista de laboratório, como tinha naquele desenho, qualquer ciência, até a ciência humana, audiovisual, cinema, divulgar essa possibilidade para meninas pretas e periféricas de escolas públicas. Então, a gente vai nas escolas aqui... Não sei se tem... A primeira foto aqui, gente, essa primeira foto que eu estou com o bebezinho, é porque às vezes tem um pointer vermelhinho para mostrar. A gente está fazendo um cine-debate na Fundação Osório, que é uma escola militar aqui do Rio de Janeiro, e eu estava com a minha filha. Hoje, graças a Deus, ela está na creche. É, gente, é bom, mas é bem difícil. Ali na segunda foto, a gente tem a Diana, que é uma aluna nossa do ensino médio no Colégio Pedro II da Tijuca, dando uma palestra, explicando como é que o projeto funcionava, era a abertura das nossas atividades lá. Depois, aqui, a gente tem ainda, continuando no chão da escola, oficina de robótica e programação. Essa primeira foto é no Cefete, Maria da Graça. A segunda foto é na Fundação Osório. E, do outro lado, a gente tem a oficina de audiovisual, porque eu coloco isso, como eu venho do audiovisual, tem que ter audiovisual e ciência. A gente tem uma oficina de audiovisual também. As duas fotos são do Cefete, Maria da Graça, que é um ciclo que a gente realizou esse ano. E a gente nota, assim, nas meninas, um desenvolvimento muito grande. Do início para o final da oficina, a gente passa um questionário, conversa com elas. Ah, o que você acha? Se vê como cientista. Agora, não. Me vejo como cientista. É muito mais fácil do que eu imaginava. Não é um bicho de sete cabeças. É uma pequena ação, uma sementinha para mostrar que há caminhos. Há muitas dificuldades. A gente tem que mostrar que há caminhos e dar um trator para elas derrubarem essas dificuldades. Como é que a gente dá esse trator para essas meninas derrubarem esse muro das dificuldades? A gente faz a formação de jovens cientistas também no projeto. Então, ali na primeira foto, as nossas reuniões antes da pandemia de formação eram presenciais. Na pandemia ficou online. Como agora a gente atende quase dez escolas, tem aluno do Rio Grande do Sul, tem aluno em Pernambuco, ficou tudo online. Então, a gente tem dois grupos de estudo, um online, outro presencial, que forma essas meninas, que dá a fundamentação teórica para elas, que explica de verdade o que é gênero e interseccionalidade. Não é igual eu fiz com vocês no início, não, tá, gente? Explica de verdade para que depois elas estejam aptas ali, como na segunda foto, para palestrar, para falar. No caso, é um aluno nosso de engenharia que está falando sobre os problemas que a gente tem de gênero e raça na engenharia. Para aqui, não é objetivo, gente, mas quando elas ganham prêmios, são premiadas, tem esse valor reconhecido, a gente fica muito feliz, né? Então, aqui a gente tem um prêmio que um estudante de ensino médio do projeto ganhou na FEBRASI. Aqui a gente continua as oficinas de audiovisual, né? E aí eu gosto muito de destacar uma aluna nossa da Ciência Social, que está quase formando, e ela falava, Ana, eu não me via como uma pessoa que podia ensinar alguma coisa, né? Faz licenciatura em Ciências Sociais, mas tinha muita dificuldade. Não me via como uma pessoa que tem conhecimento, que pode passar conhecimento para as pessoas. Então, agora, essas meninas sendo formadas, essas jovens, né? Sendo formadas, elas conseguem se ver como formadoras, como cientistas, como pessoas que têm conhecimento, que têm saber. E eu acho que esse é um ganho muito, muito grande e substancial do projeto, que a gente passe a acreditar no nosso potencial, porque, como a Katemari falou, a gente vem de um processo sistemático aí de esmagamento, né? Do nosso imaginário de que nós podemos ser alguém, de que nós somos seres dotados, né? De conhecimento e de capacidade, que a gente não é burro e não nasceu para lavar roupa. Enfim. E ali, por fim, tem a foto de uma aluna nossa, que ela se formou, ela agora é mestranda em letras, e ela era muito tímida, quase nem falava no início, e agora ela já fala da palestra. E, assim, esse grupo, né? Tem algumas meninas fazendo pesquisa interna, assim, no grupo agora, sobre aquilombamento, o papel que se tem na saúde mental, estão entrevistando, as colegas estão se entrevistando. E aí elas falam muito, assim, esse grupo foi essencial para que eu não desistisse da universidade, para manter minha saúde mental aqui dentro, ver outras pessoas como eu, ter professoras negras, saber que eu posso ser cientista, que eu posso ser o que eu quiser. E aí, outra parte desse projeto, né, para um pouco, não é competir com os homens negros sudestinos de 20 a 39 anos, a gente também faz divulgação científica também na internet, no Instagram, no YouTube, né? Assim, tem vários tipos de publicações. Uma das que eu gosto muito é divulgar o que as pesquisadoras negras fazem, quem são e o que elas fazem. Então, a gente tem esse tipo de publicação, tem, assim, várias séries, já teve cientistas transnegras, dica cultural, kids, assim, muitas publicações, as alunas vão, as estudantes vão migrando ali e aprendendo, migrando, aprendendo e sugerindo coisas novas. Eu estou num momento muito feliz do projeto, porque esse ano a gente consegue ver o resultado de várias ações e, assim, todo esse trabalho é dedicado para essas meninas, são quase 50 jovens e meninas, meninas, porque tem meninas muito novas e jovens e adultas, né? E a gente consegue ver o resultado disso. Então, a gente também está produzindo material didático, que eu nem imaginava que eu ia produzir, mas estamos aí produzindo, aprendendo, fazendo com elas. A gente produziu agora um calendário e o livro. Gente, então, tem um livro que eu escrevi, mas foi pensado e produzido junto com as estudantes, foi lançado agora online, vai estar na Bienal do Rio. Quem quiser conhecer a Luanda no Mundo da Ciência, é uma menina que perguntava o que você quer ser quando crescer. E ela fica maluca, até que ela encontra, chega a prima dela, que é a aluna extensionista do nosso projeto, e fala para ela, olha aqui essas cientistas negras, você pode ser o que você quiser, Luanda. Então, o livro está aí, a editora que tem, podem comprar, podem ir na Bienal falar comigo. No nosso Instagram, vocês conseguem o calendário das cientistas negras, é só entrar no arroba mulheresnegras fazendo ciência, tem um calendário lá, vocês podem baixar. E vai ter também o jogo da memória, que vai ser apresentado quinta-feira aqui na Feira de Ideias, tá bom? Quinta-feira, acho que é 10h20, na sessão de 10h20, vai ser apresentado também o jogo da memória para crianças, a infância juvenil, 8, 12 anos, a gente está fazendo materiais nessa faixa etária, onde a gente também apresenta o perfil e a trajetória das cientistas negras. Então, assim, a gente podia ficar horas e horas se lamentando, se lamureando, e a gente faz às vezes, a gente podia ir lá e bater na porta, quebrar a porta e a gente faz, é necessário, mas eu queria que hoje agradecer muito as minhas alunas, tem uma delas aqui, obrigada, viu, Renata, por estar aqui, Renata está quase formando também, eu acho que elas são a razão da gente continuar nesse mundo acadêmico, científico, apesar de todas as barreiras. Quando eu entrei para trabalhar na UFRJ, eu era muito solitário, era muito difícil, era adoecedor, e depois que a gente começou a se aquilombar, a se juntar e trabalhar em prol de uma causa que é necessária, é urgente, e eu vejo todas essas realizações, eu só penso em trabalhar mais em prol da ciência e estudar a divulgação científica, estudar o material didático, estudar a ciência, né, gente? Porque eu acho que a gente tem um caminho muito longo para caminhar e eu espero que mais e mais pessoas tenham esse E da empatia para colaborar nesse processo. Então, assim, muito obrigada. É isso. Obrigada, Ana. Passar a palavra para a Verônica. Obrigada, Gabi. Obrigada, minhas queridas companheiras de mesa, Márcia, Catemar e Ana. Estou muito feliz de estar aqui. E a minha missão aqui hoje, vou contar um pouquinho da minha trajetória, mas vou tentar também arrematar a mesa para a gente abrir para as perguntas, né? Lembro quando o Gabi me mandou um e-mail perguntando por que a gente não faz uma mesa sobre interseccionalidade. A gente sonhou muito, assim, é tipo o Dream Team da mesa de interseccionalidade. E eu queria contar para vocês, primeiro, uma coisa, assim, puxando uma fala de Catemari, que eu estava olhando desde cedo aqui para contar quantos dos nossos colegas homens estariam nesse auditório participando desse debate. Se vocês olharem para trás, eu contei 10, 11, não sei se tem alguém que eu não contei, mas, enfim, para chamar atenção para esse fato, assim, de que toda vez que a gente quer discutir gênero, que a gente vai falar de feminismo, que a gente vai tentar colocar em pauta as questões de raça, que a gente quer pensar em interseccionalidade, parece que essa pauta sempre volta para as mesmas pessoas, para muitas vezes, para as pessoas que já estão cansadas de repetir sempre as mesmas coisas para as mesmas pessoas que já sabem o que estão falando. Eu contei há pouco tempo em um outro congresso que, quando eu estava em um grupo de pesquisa lendo as feministas dos estudos sociais de ciência e tecnologia, a gente estava lendo a dona Haraway, e aí um colega homem, pesquisador, depois da discussão do texto, falou, mas vocês estão discutindo isso aí desde os anos 80 e não muda nada, parece que é só esse mesmo blá, blá, blá que a Haraway estava falando lá na década de 80. E aí eu falei com ele, bom, talvez, então vocês deveriam começar a prestar atenção porque a gente está repetindo isso há muito tempo, e é cansativo, enfim, mas ainda precisa ser dito. Então, acho muito valioso que o evento tenha, enfim, aberto espaço para a gente falar sobre isso, mas também lamento que seja sempre um espaço onde as pessoas que às vezes já sabem do que a gente vai falar estejam presentes. Então, o grande desafio que a gente tem quando a gente fala desses temas é a gente conseguir estourar essa bolha. E aí eu vou contar rapidinho um pouquinho da minha trajetória de pesquisa, eu sou professora hoje na PUC Minas, mas fiz meu doutorado na UFMG em 2015, 2016. O meu objeto de pesquisa à época era o Nerdologia, que então era o maior canal de ciência e tecnologia do YouTube Brasil, muito antes do Atila estourar a bolha dele nesses anos de pandemia. E como eu vinha de uma trajetória prática de divulgação científica, eu trabalhava na revista Minas Faz Ciência, ela da FAPM, e eu era jornalista de ciências, enfim, mas eu não estava muito preocupada com essas questões de interseccionalidade, gênero, pensar fontes mulheres, nada disso passava pela minha cabeça. E quando eu fui fazer doutorado, a minha intenção era como que eu vou olhar para essas melhores práticas de divulgação científica, quem que está bombando, quem que está chegando a milhões de pessoas, que mensagens estão chegando mais longe, quem que está conseguindo maior engajamento, e como que eu, como pesquisadora da comunicação, interessada em divulgação científica, posso olhar para esse fenômeno, e tirar dali talvez algumas lições teórico-práticas. E aí, quando eu comecei, enfim, a me formar como uma pesquisadora que se debruçou sobre os estudos de ciência e tecnologia com esse olhar das epistemologias feministas, eu falo que eu vi aquilo que eu nunca mais pude deixar de ver, que mesmo as melhores práticas de divulgação científica, do ponto de vista numérico, do alcance, do alcance de visualizações de milhões de seguidores, da popularidade, no sentido de serem muito conhecidas, elas também sofrem de uma coisa que a gente sofre na nossa sociedade, que é desse atravessamento de olhares que são sexistas, que são racistas, que são preconceituosos. Então, uma coisa para mim que mudou muito o meu olhar de pesquisa foi pegar esse objeto empírico que eu era tão apaixonada por ele, que era um canal de YouTube super popular, que estava ali mexendo com cultura pop, cultura nerd, pensando ciência, e identificar questões gravíssimas ali relacionadas a sexismo, racismo, exclusão, e de uma visão de ciência que, como a gente já falou aqui, ela era universalizante, ela era imparcial, objetiva, ela era muito correta, mas ela não dava conta da complexidade do mundo. E isso, obviamente, como pesquisadora e como pessoa da prática da comunicação da ciência, isso mudou, o meu olhar e a minha forma de enxergar essas dinâmicas. Então, anotei algumas coisas aqui enquanto as minhas colegas estavam falando e vou tentar resumir para a gente depois abrir para o debate aqui. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande de conseguir levar esse debate para outras pessoas que já não estão inseridas no debate. E isso é muito difícil de fazer. Como é que a gente sensibiliza, não só na prática, mas dentro da academia propriamente. Como é que a gente sensibiliza, por exemplo, os nossos gestores, os nossos coordenadores, outros grupos de pesquisa que talvez não estão, como a Márcia falou da empatia, não estão empáticos, não estão abertos a isso. Eu acho que não tem resposta fácil, mas acho que é um tema sobre o qual a gente poderia conversar aqui. Eu acho que a gente precisa colocar em dúvida, colocar em questão se a divulgação científica que a gente está fazendo ou aquela que a gente admira, enfim, que a gente segue, que a gente apoia, ela está conseguindo deslocar esse lugar da ciência. Ou se ela está só se propondo a uma repetição dessa ciência que é o oposto do que a Katemari defendeu aqui. Que é uma ciência que vai continuar sendo muito encantadora, porque ela vai falar dessas grandes questões que obviamente chamam a nossa atenção do ponto de vista científico, mas que está marcada nessa lógica dessa ciência, dessa origem da ciência moderna, do mista, que vai querer ser sempre imparcial, objetiva, que não abre espaço para essa objetividade, não abre espaço porque é diferente. Como que a gente atua nisso do ponto de vista da prática e da teoria? E tem uma última coisa que eu coloquei aqui que eu acho que é importante ficar também como um dever de casa do painel, é de como que esse gesto de olhar, esse olhar interseccional também para a ciência e para a divulgação científica, ele é um gesto que pode ser muito doloroso, ele desloca a gente de um lugar onde a gente está muito acostumado a olhar o mundo e a editar as regras, do modo como a gente está pensando as nossas metas, as nossas coisas. E principalmente numa época, pensando aí nesse momento pós-pandemia em que as plataformas digitais se tornaram onipresentes, em que todo mundo pensa projetos de divulgação científica que vão estar no ambiente digital, que vão ser atravessados por essas lógicas, a gente tem que lembrar que essas plataformas, esses algoritmos, eles não estão aí para poder fazer a gente ser mais empático, mais aberto, mais diverso, mais plural, pelo contrário. É o discurso de ódio que circula ali com mais intensidade, são os depoimentos mais radicais, são as afirmativas mais generalizantes e mais universais que vão ganhar atração. Então, a gente está com muita desvantagem, vamos dizer assim, na nossa intenção de fazer uma divulgação científica que seja diferente e que possa realmente sensibilizar pessoas para aquilo que muitas vezes elas não estão dispostas a ouvir, elas podem não estar querendo, não estar abertas a isso. Então, são alguns dos desafios que eu acho que surgiram aqui e que atravessam também essa minha experiência pessoal. E eu agradeço imensamente a Gabi pelo convite, acho que a gente pode abrir agora para conversar mais um pouco sobre essas experiências. Obrigada. A gente ainda tem um tempinho, a gente começou atrasado, então vamos estender mais uns 15, 20 minutos. O que vocês acham? Pode ser? Para você, ok, Márcia? Sim, sim. Tá. Se você precisar ir também, fique à vontade. Então, vou abrir para o público, gente, quem tiver alguma questão que queira colocar. Eu tenho uma pergunta para a Ana Lúcia com respeito à ação nas escolas. você falou que trabalhou na Fundação Osório e no Cefete. Bom, primeiro, que eu particularmente acho que já é um público bastante diferente. Queria que você discutisse o que você percebeu de diferença, destacando que a Fundação Osório é uma instituição que tem uma pegada militar. Não é exatamente o colégio militar, mas tem esse cunho militar e o Cefete, especialmente no Rio de Janeiro, é a pura resistência. Então, como é que foi para você essa diferença? Queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência. Olá, boa tarde. Também gostaria de agradecer o privilégio de estar aqui na primeira fila, assistindo vocês. Realmente, é um dream team. Na realidade, eu queria fazer uma pergunta geral, porque a gente vai ouvindo todas as falas, que a Temari falou até mesmo sobre a gente problematizar esse conceito do gênero, que a gente ainda pensa ele de forma muito binária, e a gente fala questão de gênero, a gente está falando das questões das mulheres, quando o que é ser mulher, o que é gênero, são questões para a gente pensar. E aí eu fico pensando que eu faço parte do projeto das Meninas no Mais, com a Patrícia, e já estou no projeto nem sei mais quanto tempo, Patrícia, já tem alguns anos, mas já tive também o privilégio de participar de duas edições de longa duração do projeto, que a gente também vai para o chão da escola, e a gente trabalha com meninas periféricas, negras, e assim, a gente, da primeira geração que eu acompanhei, que na realidade era a segunda, a gente já tem algumas delas que estão na universidade, mas a gente vê que esse processo de reconhecimento das potencialidades nelas, dessas meninas específicas que eu estou falando, ele é muito difícil, ele é muito sofrido, parece que elas lutam contra si próprias, até a gente conseguir mostrar para elas, a gente incentiva muito que elas comuniquem ciência, que elas falem das suas realidades, e a gente está até pensando agora sobre o discurso delas, de forma um pouco mais crítica sobre as experiências que a gente está também submetendo a elas, se são experiências boas ou não, ainda não chegamos no ponto de consenso na nossa análise, mas é algo que a gente está por vir, e aí eu fico pensando que essas meninas vão avançando, então, por exemplo, nessa segunda geração, na verdade, mas na primeira também, algumas já entraram na faculdade, algumas se formaram, estão para se formar, e a gente vê que esse trajeto delas de se reconhecer como uma mulher empoderada, que pode frequentar esses espaços, já é um feito, aí elas entram na faculdade, são deparadas com aquele universo, a primeira geração que eu nem participei, o fato de elas terem se conhecido no projeto foi uma rede de apoio, que garantiu a sobrevivência delas na faculdade, em cursos de exatas, as de agora, da segunda geração, estou pensando num caso específico de uma delas, que ela se sentiu, a gente está até trabalhando com ela agora, porque ela estava no margem com a gente, a gente viu que ela ficou muito insegura, a gente está sentando com ela e conversando, e debatendo conceitos mesmo, a prática acadêmica, então, eu fico pensando que esse processo a longo prazo, porque a Marcia trouxe esses dados, a Ana Lúcia também, as mulheres já são poucas na academia, as mulheres negras menos ainda, a gente não tem os modelos, praticamente, e eu fico pensando o que a gente que está nesses projetos pode fazer, porque é um caminho muito longo para chegar até aí, onde o Dream Team está, então, o que a gente que está como educadora, que está como divulgadora da ciência, que está nesses projetos, a gente pode fazer, de que iniciativas que elas precisam ser a longo, longo prazo, acompanhando elas, porque, senão, a gente sabe que a tendência é a evasão, a desistência, e, assim, aproveitar até a presença da Marcia Barbosa numa posição do governo, que políticas, eu sou também da geografia, eu acho que política pública também é uma coisa que a gente pensa muito na geografia, que políticas públicas, aproveitar esse governo do que a gente está agora, a gente pode pensar que pense também não só no fomento agora, do projeto agora, mas no acompanhamento a longo prazo para que essa inclusão social aconteça de verdade. Essa aqui eu queria deixar, desculpa, a fala longa. Boa tarde. Minha pergunta é direcionada para a Ana Lúcia. Houveram, e caso sim, quais foram as estratégias para interagir com a primeira equipe do Mulheres Negras? Fazendo Ciência? Como foi o início desse projeto e a receptividade dele? Obrigada. Boa tarde, sou a Suelen, sou do Espaço Ciência Viva, trabalho com educação sexual, dentro dessa perspectiva da divulgação científica, a gente tem feito coisas um pouco ousadas, talvez, a gente tem colocado preservativos diversos, coloridos, dentro do museu, mesmo para crianças, a gente tem tido respostas muito positivas, e aí eu fico muito preocupada, também com a fala que ela estava colocando ali, que quando a gente pensa em gênero, a gente ainda pensa em homem e mulher. E a divulgação que a gente tem feito hoje nos museus são para as pessoas heterossexuais. E o que eu vejo hoje no museu com os adolescentes que vão até lá, com os jovens, é a dificuldade de pensar em estratégias de prevenção, por exemplo, para pessoas, para lésbicas, por exemplo. Então, elas chegam no museu, elas não tiveram isso na escola, porque a escola ainda faz o que os museus fazem, o que toda a sociedade faz, fala lá, olha, esse é o preservativo, sexo vaginal, sexo anal, ninguém fala, ninguém fala de outras coisas também, e aí perguntam, e tá, e quando eu for fazer sexo com a minha namorada, com a minha parceira, como que eu faço? Então, a gente tem uma carência enorme de divulgação científica pensando na diversidade sexual, na diversidade de gênero de verdade, a pauta feminista é muito importante, mas eu vejo que, pelo menos na vivência que a gente tem tido, a Milena também faz parte desse projeto, é que não existe, nos museus, pelo menos a gente não tem visto, tirando o Museu da Diversidade de São Paulo, que faz um trabalho incrível, dentro dos museus tradicionais, uma preocupação com a divulgação científica para a diversidade. Então, como essas pessoas vão saber como elas vão se prevenir? Como que uma mulher faz sexo com outra de uma maneira segura? Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, precisa trocar o preservativo, ao compartilhar um vibrador, elas ficam assim, como assim? Por que isso é importante? A gente teve pessoas no museu na semana passada perguntando se fizesse xixi depois do sexo, se não engravidariam. Então, enquanto a gente está preocupado com uma informação super refinada, a gente tem adolescentes que ainda acham que se fizer xixi depois do sexo, não vai engravidar. Eu entrevistei pessoas do Museu da Diversidade que falaram que têm perguntas do tipo, se eu cumprir o umbigo na hora do sexo, eu não engravido? Gente, eu estou falando de Rio de Janeiro e São Paulo, estados que a gente tem uma população talvez com acesso à informação muito diferenciado daqueles que a gente vai ver talvez no interior do Brasil. Então, é uma pergunta e também acho que é uma provocação também, como a gente pode pensar numa divulgação científica que traga informações relevantes para a diversidade. Não só aquele modelo didático lá da gestante no museu, aquele modelo ali para falar da anatomia do aparelho reprodutor, que a gente ainda usa reprodutor, mas a gente tem outros termos melhores para usar a pensão na sua perspectiva. Então, como promover uma saúde, uma divulgação científica para uma saúde sexual reprodutiva, para o desenvolvimento sustentável, pautado na diversidade sexual, na diversidade de possibilidades de existência? Deixa eu trazer dois aspectos que é o que, depois que tem as suas respostas, a gente já fica mais relaxada porque alguém já começou a responder. Uma pergunta é, bem, a gente está trabalhando de baixo para cima há muito tempo, que esperança eu tenho de chegar até lá em cima? Tem que continuar, gente, trabalhando de baixo para cima. Sem trabalhar de baixo para cima, você não gera pressão de cima para baixo nunca. Então, assim, sinto muito. É isso que é educar, né? É constantemente trabalhando a cada semestre. eu dou física, quando eu estou dando aula, eu dou física 1 da licenciatura noturna da matemática, que é o aluno que não quer estar lá para aprender física. E cada semestre eu pego esse grupo de alunos e levo a um local onde ele vai gostar de física, para no semestre que vem eu começar tudo de novo com um aluno que não quer saber de física e começar a sísifus. Então, a gente é condenado que nem sísifus a carregar essa pedra até o topo para depois cair. Essa é a informação. Só que agora nós estamos vivendo um momento em que a gente pode fazer a segunda construção. que é pensar em políticas aqui em cima. E, claro, que elas não estão aparecendo ainda imediatamente, mas já tem uma discussão das mulheres na esplanada de falar sobre uma coisa bem geral que chama mulher no orçamento. porque a gente não faz política pública sem tempo. Entenderam? Não tem que ter tempo para ter política, qualquer política pública. Política pública que vai olhar a educação e dizer tem que estar na educação, que vai olhar livro didático e dizer tem que estar em livro de divulgação. Então, a gente precisa trazer esse olhar. E quando olha para a mulher, e aí eu quero completar essa visão que a Capetemari traz, quando eu falo mulher, eu sei que eu estou trazendo o resto da discussão e que quando eu olho, eu olho pessoas. Mas eu preciso trazer esse número que é ruim de mulheres, de negros. Eu preciso, ainda eu preciso ter as caixinhas para dizer não está bom, a caixinha serve para medir, não para aprisionar a pessoa na caixinha. Como formador, eu tenho que desejar e desenhar a sociedade onde eu tenha pessoas com uma fluidez. e aí vem um pouco essa discussão. Se eu penso em pessoas, eu como educadora, como comunicadora, penso em pessoas, se eu penso em pessoas, eu olho todos os tipos de jeitos de pessoas. E eu não preciso estar na caixinha para defender essas pessoas. Então, assim, eu sou uma mulher sem filhos, mas desde sempre eu defendo uma série de políticas que, felizmente, foram sendo implementadas ao longo do caminho. Então, a gente tem que ter essa capacidade de olhar as pessoas e trazer essas demandas. E, às vezes, acordar para a gente que não prestou atenção numa caixinha fora da nossa caixinha, muito longe da minha caixinha, que tem aquela outra caixinha, a gente vai fazendo essa construção. Então, assim, é de baixo para cima, é de cima para baixo, é tudo ao mesmo tempo agora. Infelizmente, não é um problema fácil. Eu acho que eu vou começar pela penúltima. Contar um pouquinho como é que foi o início do projeto para depois chegar em outra pergunta que foi sobre o projeto da Mônica. Então, o projeto começou no Espaço Ciência Viva. A gente estava fazendo essa pesquisa do mapeamento das cientistas negras e falaram, ah, vai ter uma exposição no Espaço Ciência Viva sobre mulheres cientistas. Vem cá, conversar com a gente. Então, eu trabalhava na época com a professora Luciana, trabalho com ela ainda, ela é coordenadora do projeto no Cefete, e ela chamou um grupo de alunas lá do coletivo negro e falou, olha, vamos fazer uma exposição lá no Espaço Ciência Viva sobre cientistas negras. Foi julho de 2019. Eu estava com uma barrigona enorme. Estava de licença. E aí a gente foi lá. E aí, assim, foi muito gostoso fazer a atividade. Foi, primeiro, porque a gente recebeu convites para ir em muitas escolas, em muitos espaços formais e não formais de educação. E de ver as estudantes de ensino médio brilhando, apresentando aqueles dados, falando dessa temática melhor do que a gente. Aí a professora Luciana teve um clique, falou assim, gente, isso tem que virar um projeto. E aí ela é a mulher dos projetos, foi lá, registrou no Cefete. E aí o Cefete Maria da Graça, ele é um Cefete, assim, o Cefete é uma escola federal de excelência, só que o Cefete Maria da Graça é a periferia, é um Cefete que está do lado do Jacarezinho, então é uma favela muito violenta, muita violência aqui no Rio de Janeiro. Então ele recebe um público diferente, ele é o Cefete que mais tem estudantes que vieram, que vêm das ações afirmativas e que recebem bolsas de apoio, porque são pessoas pobres mesmo e periféricas. Então já é uma escola especial, assim, aí depois a gente começa a ir para outras escolas. Então assim, no início do projeto foi super, por um lado, super bem recebido, no Cefete ele é super bem recebido, tem todo apoio institucional. Quando eu voltei da licença maternidade em 2020, eu acho, porque eu tive duas, então eu misturo, 2020 e 2021, sei lá. Em algum momento eu voltei da licença maternidade, ainda durante a pandemia, falei, ah, eu tenho que registrar esse projeto na UFRJ, então assim, para registrar o projeto você tem que passar pela avaliação dos seus pares. E aí a recepção, e aí tem uma parecerista, e a pessoa que foi parecerista do meu projeto, primeiro sentou no projeto, demorou meses para aprovar e eu queria saber porquê. E aí ela falou que o projeto estava horrível, estava super mal escrito e que não era assim que escrevia um projeto. E eu falei assim, primeiro que eu sou jornalista, eu escrevo bem, eu não escrevo mal. Segundo que você tem que dar o parecer, né? Então assim, queriam que votasse isso numa outra reunião, eu falei, não vai votar, sabe? Aí teve que vir um men's planning lá e ajudar o Salvador Branco, enfim, teve isso, detalhes. E assim, eu tive muita resistência para esse projeto acontecer na UFRJ. Espero que isso não esteja sendo transmitido ao vivo. Mas assim, hoje tem um reconhecimento, essa mesma pessoa vai para as nossas avaliações e fala, que projeto lindo, que maravilhoso, vem trabalhar comigo. É uma coisa assim bizarra, né? terapeutas explicam. Então, tem resistência, mas o que a gente pode fazer para, acho que é uma pergunta sua, como é que a gente sensibiliza a academia para esse debate? A gente tem que mostrar números, a gente tem que mostrar os dados, porque essas pessoas ainda estão focadas naquela ideia da ciência tão quadrada e quando você mostra os dados, você mostra os números, não tem como debater, não tem o que fazer, sabe? Essas mesmas pessoas, agora a gente entrou num grande debate para provar, mudar a política de distribuição de bolsas, de pós-graduação na UFRJ, mudou tudo. Então, agora a bolsa tem um componente étnico-racial lá que é importante. E aí falaram, ai gente, só vai vir preto e pobre para o nosso programa. Aí assim, depois que vem o processo seletivo, vê que não é isso, assim, não vai, a academia vai continuar, vai ser só um pouquinho mais diversa, a gente ainda não está nesse momento que a gente vai ser, infelizmente, 56% ali dentro. Então, tem muita resistência, mas tem muita coisa boa. agora a gente já expandiu o projeto, foi para o chão de muitas escolas diferentes. Então, a gente tem um grupo de escolas que são escolas federais, Cefete, Fundação Osório e Pedro II, que são escolas que a gente vai e as jovens, geralmente, já têm algum letramento de robótica, letramento racial, já têm algum conhecimento, faz sucesso, elas adoram, o projeto anda, caminha. mas vocês querem viver maluca quando eu vou para uma escola longe, lá na Praça Seca, duas horas para eu chegar nessa escola e as meninas estão, assim, desesperadas pela oficina e o brilho no olhar delas, sabe, o desenvolvimento que elas têm e o que elas falam. Cara, ser cientista é isso? Eu achava que eu não conseguia montar um robô. É sério que eu consigo montar um robô? É sério que eu consigo? A gente fez uma cena, elas recriaram uma cena de racismo que aconteceu na escola e aí elas ficaram muito tristes. Eu falei assim, gente, vamos mudar aqui o roteiro, não vamos recriar a cena, como foi, vamos recriar a cena como vocês gostariam que tivesse acontecido. Aí, como elas gostariam que tivesse acontecido, era que o professor, que foi racista, foi denunciado e foi exonerado do cargo e isso passa no jornal. Aí elas fizeram essa cena. Aí a menina que fez de jornalista, ela falou assim, cara, eu consigo ser uma jornalista, eu fiz isso bem. E as que filmaram, as que dirigiram. Então, quando a gente vai para uma escola de periferia, uma escola que não tem acesso a esse tipo de projeto, o impacto que a gente consegue ver é muito maior. Mas a gente tem uma série de dificuldades, que eu não vou ficar repetindo nesse fórum, que a gente fala sempre quando a gente reúna os projetos de extensão com meninas, que a gente não tem transporte, não tem alimentação, enfim, que é muito difícil fazer. E aí a gente precisa pedir políticas públicas. Eu acho que é o que já foi dito aqui. A gente tem que continuar fazendo, mostrar os dados é super importante, por isso que eu acabei fazendo, sei lá, agora eu estou trabalhando com o pessoal da estatística para coletar esses dados bem, para fazer direitinho. E a gente precisa mostrar os números e exigir políticas públicas. E a gente está vendo algumas mudanças. A gente tem visto algumas mudanças ainda tímidas, mas acho que a gente vai chegar lá. e aí a última que eu queria só dar uma palavrinha de diversidade, divulgação científica para a diversidade sexual. Eu entro em pânico, é um tema que eu já trabalhei na escola, eu tenho um outro projeto de extensão, que é de oficina de comunicação e arte, mas foi solicitado agora para a gente falar de diversidade sexual para crianças, para as mulheres, para os homens e para pessoas idosas de uma ONG que eu trabalho ali no Complexo da Penha. e eu entrei em pânico, em pânico, como é que eu ia fazer, mas depois me acalmaram, senão a gente vai construir junto, vai dar certo, e as mulheres, mas aqui todo mundo fala, vocês vão poder falar, aqui não tem tabu não, vai poder falar de sexo com mulher, sexo com homem, vai poder falar de tudo. Eu acho que pensar no dispositivo artístico e de oficinas e de falar diretamente uma coisa mais íntima é muito bacana porque você consegue chegar a mais. Agora, essa divulgação científica para milhares que a gente também tem que fazer, eu acho que ela pode ser um pouco mais complicada, mais difícil de ser feita. E aí, no espaço museu, o ECV tem essa possibilidade de separar grupos, de fazer oficinas, de fazer essas coisas mais íntimas, porque é um tema muito íntimo. E o pessoal tem dúvida, numa das escolas que eu trabalhei na Penha, no início do ano, eu fui no início do ano, fiz oficina e depois eu saí de licença maternidade e voltei para o fechamento. Aí tinha uma menina grávida. Aí eu falei para ela, você não era lésbica? Aí ela falou assim, se o mundo me deixasse ser lésbica, olha aí o resultado. Ou seja, a menina não tinha conhecimento de como era um sexo heterossexual. E aí, está nisso, a gente precisa fazer isso realmente. É isso, obrigada. Gente, infelizmente, a gente vai precisar concluir a nossa mesa, depois conversar mais. então vai ter agora um encontro de boas-vindas no centro de recepção, mas podemos conversar muito, mas antes eu queria agradecer muitíssimo a vocês quatro. Eu confesso que eu fui bem egoísta nessa mesa, porque eu queria muito ouvir vocês. Então é isso que eu chamei. E é um tema sempre muito bom para a gente conversar e tem muito a dizer, né gente? Então é isso, muito obrigada. Obrigada.